Ele tá igual os indianos velos, que é um cinto, só que é isso. Tem, com a vida das índias, vai com a cabeça, o que se mexe. Ai, não, 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 não. Não me faz passar vergonha, meu amigo. Não, tem que ser bom. Vamos, tio. Vai. Vai, tio, anda. Muito, muito bem, né, gente. Vai, tá só. Um, dois, três, quatro, dez, cinco, seis, sete, oito. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Isso aí, bichão, bichão. Vem, Gêmbia, vai. Vai, mano. Tá ótimo. Tá ótimo.